E no quadro Santa Catarina Sempre à Frente, hoje a gente mostra uma empresa aqui do Vale do Itajaí que tem quase 90 anos. Olha, você vai conhecer a Raco de Rubelau, que é líder mundial em etiquetas, mas não é só. A empresa vem diversificando a produção e ganhando cada vez mais destaque no mercado. A história da maior empresa de identificação de marcas de moda começou aqui, em 1928, na Vila Itoupava, em Blumenau. As primeiras tramas da Raco foram os cadarços, né? Os cadarços que compõem desde cinto até detalhes de peças de roupa, que faz os cobregolas, gurgurões. E aí, logo em seguida, ela entrou no ramo que todo mundo a conhece tão bem, etiquetas. Que por muitos anos a Raco foi conhecida como Raco Etiquetas. E nos últimos anos a gente deixou de usar o Raco Etiquetas porque ela vai muito além da etiqueta. Naquela época, a estrutura da fábrica era muito simples, com apenas 10 funcionários. Com o passar do tempo, a Raco foi se especializando na identidade completa das peças de roupas. E não parou por aí, não. Nos últimos dois anos, ela vem fazendo um forte movimento para a identidade da marca. Então, Raco é a identidade da marca. Você vai olhar Raco presente, por exemplo, no automobilístico. Você vai ver a Raco presente no mercado de acessórios, no mercado diferente do mercado de moda. Mas a Raco começa a atuar nas embalagens, rótulos de cervejas premium. Então, a Raco vem diversificando o mercado de atuação. Essa é a grande receita do sucesso dela ao longo desses quase 90 anos. A empresa tem quatro unidades. Uma delas, inclusive, está na Europa. Tem um escritório na Ásia. A Raco está presente ainda em outros 38 países diferentes, através dos distribuidores. O Alberto faz parte da quarta geração da família, que fundou a empresa. Ele começou no setor operacional há 14 anos. Hoje, aos 35, carrega o peso de manter a tradição dos antecessores. Sem dúvida, é uma responsabilidade muito grande, mas eu acho que é um trabalho maravilhoso, né? Cada dia pensar em fazer algo diferente, pensar em oportunidade. Acho que o Brasil, mesmo com momentos bem complicados, como é esse cenário nosso político-econômico atualmente, tem muita oportunidade, muita coisa bacana e diferente para fazer também. Atualmente, são 1.300 funcionários, que ajudam a produzir 3 bilhões de etiquetas por ano. Ter colaboradores antigos é outra marca registrada. O Rolf trabalha na empresa há 36 anos. O avô e o pai dele também tiveram as carteiras de trabalho assinadas pela Raco, entre as décadas de 30 e 60. Isso, para mim, é muito orgulho, sabe, trabalhar aqui. Você se sente bem trabalhando aqui? Sim, muito bem. Eu estou só preocupado um dia se ir embora, porque aí vai fazer falta. Vai sentir bastante? Eu acredito que sim, tomara que não, mas sempre vai ter, um dia vai ter que partir para outro. A Liliane veio de São Paulo. Está há seis meses na empresa. Ela trabalha no setor comercial da unidade de soluções adesivas. E olha, espera ficar aqui por um bom tempo. As pessoas aqui são muito bacanas, são bem acolhedoras. A empresa está sempre inovando, não fica parada no tempo, estão sempre procurando coisas novas. É bem legal, bem gostoso, realmente, trabalhar aqui. Entrei na Raco já me sentindo em casa. O segredo para manter todo mundo sempre motivado são vários benefícios. A academia, que fica dentro da unidade de Blumenau, é um deles. Funciona em vários horários. E o benefício é que você está dentro da empresa, você não precisa se deslocar para outro local. É só sair do trabalho, colocar a roupa e vir para a academia. Esse casal costuma bater o ponto e vir correndo para cá, todos os dias, depois das cinco horas da tarde. É muito legal, né? Isso mostra que a empresa se preocupa com a gente, com a nossa saúde. E para a gente é um benefício muito bom, até porque é barato, né? É uma empresa muito boa, oferece essas oportunidades para a gente, incentiva a saúde e tudo mais. E para a gente, com 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 a gente, Obrigado.